E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui então eu quero te contar 5 mandamentos para você transformar a sua vida financeira. E eu usei os 5 mandamentos nesse vídeo aqui, onde eu falei como eu me livrei das dívidas, eu gravei há mais ou menos 5 anos atrás. Então você vai ver que os 5 mandamentos estão lá, mas calma aí, não assista o vídeo ainda. Fique nesse aqui para você entender o que você deve fazer para com certeza, garantido, transformar a sua vida financeira. Alguns são óbvios, outros nem tão óbvios assim, mas você vai entender e se você seguir esse passo a passo, não tem erro, você vai transformar a sua vida financeira. Antes por favor, se inscreva no canal, dê joinha aí, comente porque isso ajuda muito. Bom, o primeiro mandamento então é um orçamento mensal, isso aqui diz respeito ao controle financeiro. Ou você controla o dinheiro ou ele te controla, não tem outro termo. O dinheiro não entra em acordo com você e nem aceita desaforo. Ou você controla ele ou ele te controla. E quando ele controla, gente, geralmente as coisas ficam horríveis. Você fica endividado, você fica escravo dele, deve todo mundo, começa a ter brigas com quem você deve, o banco te liga. É uma vida infernal, tá? Então não deixe o dinheiro controlar. A partir do momento que você começa o mês com o orçamento, o que é o orçamento? É basicamente colocar na folha de papel ou no Excel quanto você ganha e para onde o dinheiro vai. Então, por exemplo, se você ganha dois mil reais por mês, quanto você vai gastar com moradia, com alimentação, com coisas essenciais. E se você está devendo, está com dívida, quanto você vai colocar nas dívidas? Isso é controlar o dinheiro, isso é mandar no dinheiro. Você não vive ao léu, ao acaso aí, gastando coisas esporadicamente. Você tem um plano para o seu dinheiro. E quando você começa a fazer isso, as coisas começam a acontecer magicamente. Até parece que você teve um aumento. Você não ganha um real a mais por mês. Mas você está com tanto controle sobre o seu dinheiro, que parece que sobra dinheiro. Você para de gastar com bobeiras porque não estão no seu plano. Então, o número um é orçamento. Então, para cada item que eu falar aqui, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Só vídeo de orçamento, tem mais de cinco aqui no canal. Eu vou colocar na descrição para vocês. O segundo, então, é se livrar das dívidas. Não adianta querer começar a investir, ter uma vida organizada se você é endividado. O endividamento é um vazamento na sua vida. Então, toda vez que você pensar na palavra dívida, pense em vazamento. O dinheiro está entrando ali, num baldezinho, numa caixa, e tem um buraco embaixo. Tem um vazamento. Então, o dinheiro entra e sai. Dívidas com cartão de crédito, por exemplo, cobram cerca de 10% ao mês. Não existe nenhum investimento que te garanta 10% ao mês. Hoje em dia, na verdade, não tem nenhum que garanta 1%. Então, dívidas são um vazamento na sua vida. Não tenha dívidas. Pague as dívidas. Pode demorar um ano, pode demorar um ano e meio, infelizmente. Mas pague as suas dívidas. Pagando as dívidas, você vai ter mais controle ainda sobre o dinheiro. O dinheiro vai parar de vazar e você vai conseguir, finalmente, começar a montar uma reserva de emergência e investir. A terceira dica é justamente essa. Reserva de emergência. Gente, se tem algo, confie em mim. Eu estou aqui com mais de 100 vídeos nesse canal sobre educação financeira. Já ajudei muita gente através do meu Instagram, através do YouTube mesmo. E a coisa que mais vai te dar uma tranquilidade para colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente é reserva de emergência. A reserva de emergência, ela simplesmente é um seguro pessoal para a sua vida. Então, se algo acontecer, você tem um dinheiro para cobrir aquilo ali sem tirar seus investimentos, sem pedir empréstimo e se endividar mais ainda. Então, tenha como prioridade no ano que vem criar uma reserva de emergência. Criando uma reserva de emergência de pelo menos três meses do seu salário. Então, se você ganha dois mil reais, você tem que ter pelo menos seis mil reais guardados. E, gente, não estou aqui para mentir para você. Não estou aqui para te enganar. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Se você ganha dois mil reais por mês, juntar seis parece algo impossível, mas não é. Eu demorei cerca de um ano e oito meses para montar minha reserva de emergência. Já falei sobre isso aqui no canal. Mas, depois que eu montei, nunca mais eu deixei de ter aquela reserva. Eu usei a reserva? Eu usei várias vezes. Você sempre vai usar. E olha que eu sou solteiro. Não tenho filhos. Não sou casado. Então, para mim, eu tenho menos surpresas. Mas, em alguns momentos, eu tive que ajudar minha mãe. Em alguns momentos, eu tive que comprar remédio para mim. Quebrou alguma coisa aqui em casa. Enfim, várias coisas acontecem. Das mais variadas possíveis. Das mais loucas possíveis. Você tem que pegar esse dinheiro e cobrir. E está tudo bem. Aconteceu? Beleza. Eu tenho o dinheiro guardado. Eu vou lá. Pego o dinheiro. Pago. Acabou. Sem drama. Acabou. Mês que vem, então, eu vou repor esse dinheiro. Depois que eu repuso o dinheiro, sim. Você fica vários meses, até anos, sem usar reserva de emergência. Porque acontece que você é mais organizado. Você tem seu plano ali. Você sabe onde o seu dinheiro vai. O que fazer com o seu dinheiro. Então, nem sempre coisas emergenciais, urgentes, acontecem. Mas, eventualmente, vai acontecer. E acontece com todo mundo. A outra dica, então, é pense ao longo prazo. Essa aqui não é nada óbvia. Mas, o que é pensar ao longo prazo? É sempre se planejar. Então, guardar dinheiro para muito tempo. Quando eu falo longo prazo, gente, são mais de cinco anos. Então, por exemplo, se você pretende algum dia trocar de carro, pare com essa história de dar o seu carro de volta e financiar tudo de novo. Ou você quer reformar sua casa, ir lá no banco e pegar 50 mil reais emprestados e pagar 80. Para com isso. Aprenda a pensar a longo prazo. Então, se você sabe que tem que reformar sua casa daqui a 10 anos, por que você não começa a juntar dinheiro agora, por exemplo? Comece a colocar um dinheiro ali no Tesouro, IPCA. Coloca um dinheiro no Nubank mesmo, ali, rendendo 100% do CDI. Ou compra, ou aplica num CDB que tem um vencimento daqui 5, daqui 6 ou daqui 10 anos, que pague uma boa grana. Então, comece a pensar a longo prazo. Quando eu falo longo prazo, realmente é mais de 5 anos, porque são coisas maiores, mais caras. Mas você também pode começar a pensar daqui a um ano. Você quer viajar para o Caribe? Você quer ir para o litoral? Para um all inclusive? Sei lá. Comece a juntar dinheiro para isso. Comece a pensar a longo prazo. Comece a juntar grana para dar um presente de Natal no próximo Natal, no Natal de 2022. Tudo isso, então, comece a ter uma cabeça de longo prazo. Cabeça de longo prazo vai te fazer muito bem, porque você vai conseguir juntar uma boa grana, aproveitando, então, o rendimento, seja 100% do CDI, 120% do CDI, ou qualquer outra aplicação. Você vai ter muito mais dinheiro do que juntou, e vai estar preparado. Além de ser um exercício de educação financeira fabuloso, que vai te mostrar que você consegue, sim, juntar grana e ir em frente. E é claro que a última dica é estudar investimentos. Então, você vai, nesse ponto, se você chegou nesse ponto máximo aí, você vai, sim, começar a investir, vai pegar sua grana, vai começar a colocar no CDB, vai colocar no Tesouro, vai falar sobre ações, sobre fundos imobiliários, ações com dividendos, ações do exterior, REITs e várias outras siglas estranhas aí que você não entende nada e tem até medo. Comece a estudar. Então, está no processo aí para começar a sair das dívidas, a juntar reserva de emergência, já terminou a reserva de emergência, comece a estudar investimentos. No YouTube tem cada um desses assuntos aí detalhados, mostrando passo a passo até como investir, como colocar o dinheiro lá e comprar. Então, não tem nada, nada com segredo. Não precisa comprar nenhum curso caro para aprender isso, mas aprenda sobre investimentos. Isso aí pode mudar a sua vida de uma maneira que você não imagina. Isso pode te deixar num patamar financeiro que você nunca sonhou. Então, eu tenho certeza, gente, eu segui cada um desses passos aí como num vídeo que eu contei há cinco ou seis anos atrás. Eles funcionam. Se esforce, tá? Não deixe esse vídeo ser mais um vídeo na sua vida, um vídeo que você simplesmente viu e não vai fazer. Não, pegue esse passo a passo e faça. Siga isso. Eu tenho certeza que você vai transformar a sua vida financeira. Se você fizer isso aí em 2022, eu te garanto uma coisa, vai ser um dos anos mais difíceis da sua vida. Infelizmente. Vai ser um dos anos mais limitados financeiramente. Mas vai ser o ano em que você vai quebrar uma barreira e vai realmente conseguir ter uma tranquilidade e um reserva financeira, uma segurança que você nunca teve antes. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigado, então. Se você assistiu esse vídeo até o final, coloque aí hashtag segurança2022, tá? Hashtag segurança2022 só para saber se você realmente viu até o final. Tchau, tchau. Até a próxima.